Fala, fala galeriquinho, eu sou Norberto, esse é mais um Levanta Literário e hoje eu vim falar sobre as leituras de maio Primeiramente eu tô meio assim de, né, de baixo, visto de cima, por vocês porque foi a maneira que eu encontrei de focar, visto que eu tô só hoje aqui pra gravar esse vídeo Vale lembrar que as leituras de maio não foram muitas, mas foram boas na medida do possível A primeira leitura que eu fiz, na verdade não, a segunda leitura que eu fiz é a primeira da qual eu vou falar aqui porque já tem resenha aqui no canal é só clicar aqui nos cards pra assistir ela completa que é do livro O Homem de Giz, de C.J. Tudor lançado pela leitura intrínseca, com uma versão muito bonita e encapadora que não tá aqui no momento e eu tô com o princípio de pegar Mas ele meio que vai contar a história desse grupo de crianças lá em 1986 e em 2016 Depois de 30 anos e tudo mais, coisas muito estranhas aconteceram no passado e essas coisas têm desdobramentos até os dias atuais, vamos dizer assim Ele tem um clima meio Stephen King com It a Coisa Quando fala dessas crianças tentando desvendar mistérios do passado e relembrar toda essa questão aí E tem um clima muito, muito bem ambientado, na verdade, dos anos 80 É um livro que foi bem construído nesse sentido, mas que acabou se tornando um pouco confuso pra mim Porque ele aborta muitos, muitos, muitos temas que são um pouco polêmicos E na verdade acaba não se aprofundando legal em nenhum deles, assim Ficou, ficou mais ou menos pra mim, né? Foi um livro que eu dei três estrelas O segundo livro que eu li em maio foi esse aqui O Dueto Sombrio, de Victoria Schwab Esse é o segundo livro, né? Da duologia Monstros da Violência Que começou com A Melodia Feroz Então são essas duas edições aqui Muito bonitas, da editora seguinte Está de parabéns Eu gostei muito de A Melodia Feroz Foi um livro que eu amei Eu não sei se está entre os melhores de primeiro livro, assim, de séries e tal que eu já li Mas é um mundo muito bem construído Com coisas super inovadoras Nesse mundo, cada ato brutal de violência gera um monstro Um monstro de verdade E esses monstros são divididos em categorias São os corsais, os mauxais e os sunais Uns deles se alimentam de alma, outros se alimentam de sangue, outros se alimentam da carne, né? Das pessoas E eu acho que não tem como eu falar de O Dueto Sombrio sem soltar um pouco de spoiler de A Melodia Feroz Então se você não se importa com isso, continua aqui nesse vídeo Se não, deixa seu like O Dueto Sombrio começa exatamente no ponto que A Melodia Feroz parou E na verdade eu achei um pouco confuso Porque ele começa uma cena, meio de uma aventura Uma aventura não, né? Uma ação com muitas pessoas falando ao mesmo tempo e tudo mais Mas aí a gente vai ter dos dois lados, né? Da cidade, situações diferentes acontecendo ao mesmo tempo Kate tá lá lutando, meio que, tipo, exilada Fugindo e tal E August tá lá fazendo parte da força-tarefa que o pai dele comandava, né? No primeiro livro e tudo mais A primeira parte de O Dueto Sombrio eu achei meio arrastada Confesso aqui que as coisas só foram correr e correram bastante Da metade pro final Mas foi um livro que eu gostei muito, minha gente Foi um livro que eu, assim, sabe? Eu não consegui parar de ler enquanto eu não terminava E as coisas que aconteciam e eu me deixando cada vez mais instigado pra ler Confesso que algumas coisas aqui ficam meio do ar A gente fica meio perdido Precisaria, tipo, quando você termina de ler e você falar Se tivesse um terceiro livro pra deixar tudo nos trinques 100% Seria muito melhor Porque algumas decisões me pareceram, assim, um pouco corridas Apressadas Apesar de ser um livro ótimo Tanto que eu dei cinco estrelas Não sei se foi porque me tirou de uma ressaca muito grande esse livro Ou porque eu gostei de verdade A história foi meio que me encantando, né? Ao longo das leituras das páginas Aqui nesse livro a gente vai ter o mote principal, vamos dizer assim Além da questão das brigas, né? De norte, sul e tudo mais Que permanece A gente vai ter que o novo monstro surgiu Uma nova criatura que ninguém conhece muito bem E Kate tá intimamente ligada a esse monstro de alguma maneira Que só quem lê vai saber Daí ela vai ficar meio que num conflito entre si mesma Um conflito com August, né? Que era toda aquela amizade lá Que eles tinham E um conflito com Sloan também Do primeiro livro Que ele, né? Tá aqui marcando presença Firme e forte É um livro que se você tem interesse Ou se você leu a Melodia Feroz E gostou E ainda não leu o Dueto Sombrio Pega pra ler Mas agora vai tipo assim Não vai ser um livro que vai mudar a sua vida Vai ser um livro bem divertido Só que com alguns pontos Que precisam ser explicados melhor Ou melhores trabalhados Tem a impressão que às vezes o final foi feito Em meio que nas carreiras Mas isso não estragou a minha leitura Em nada Tá? Então se você se interessar O link pra esse livro Pra esse livro E pra O Homem de Jesus Vão estar aqui no box de descrição Pra você comprar Ajudar esse canal Ler os livros com a gente Me diga aqui nos comentários Algum livro que você recomenda que eu leia Que seja tranquilo de ler Se eu tiver uma ajuda Melhor ainda Pra isso Usa o meu link do Goodreads Que também tá aqui no box de descrição Se inscreve aqui no Elefante Literário Deixa seu like mais uma vez Manda esse vídeo pros seus amigos Não esquece Que a gente tem vídeo aqui Todas as semanas Exceto quando acontece alguma coisa Muito importante E inadiável Que não permite Que postemos vídeos Nesses dias Então segue a gente Nas redes sociais E valeu O problema vai ser eu saber Se eu foquei direito Nesse vídeo Porque eu posso estar falando Que eu fui todo dia Desfocado Porque eu não consigo enxergar Essa telinha aqui De tão distante E é o que tem pra hoje Agora essa miniatura Com uma honra de livro Foi só pra enganar mesmo Porque eu dei dois vídeos É isso aí